Quero aqui, em nome do senhor presidente, de todos que compõem a mesa dessa casa, a mesa diretora dessa casa, saudar a todos os meus colegas vereadores. Quero aqui saudar, em nome do meu amigo Alexandre, toda a plateia aqui que vem nos honrar com a sua presença. Especial aqui, como o Nato Filho disse, o seu Edmundo, que é a primeira vez que vem nesse ano. Mas que seja bem-vindo, seu Edmundo. Ou para aplaudir, ou para avaiar, democraciar assim mesmo. Viu? Pronto, muito bem. Aí quero aqui, em nome da Rádio Regional, em nome da FM Cidade, principalmente em nome dos radialistas Helio Lopes e do meu amigo Adriano Pereira, saudar toda a imprensa presente do nosso município, que contribui muito para o desenvolvimento do nosso município. Quero começar aqui me associando a todos os projetos de indicações dos meus colegas vereadores, e graças a Deus, todos, é em benefício da nossa cidade. Meus amigos, mais uma vez aqui, na sessão passada, eu agradeci a Deus pelos bandidos, colegas da Fran ter dado uma trégua aqui no nosso município, mas eles ouviram e voltaram. Porque quase todos os dias, de terça para cá, foi um assalto, foi um roubo. E como o colega aqui, Nonato Filho, disse, quem foi o primeiro aqui? O meu colega Evaldo disse, a gente tem que pedir muito a Deus para não ser assaltado aqui no Ipú. E o senhor governador, acho que ele só conhece o Ipú para pedir voto, para vir atrás de voto. Para outra coisa, eu acho que ele não sabe o caminho do Ipú, não. Mas está bem pertinho dele vir novamente. Ano que vem ele vem pedir uns votinhos por aqui. Vamos ver se a população cearense, a população do nosso Ipú, vai retribuir, igual ele retribuiu a nós, nós temos assaltado aqui todos os dias e nada ele faz por nós. Vamos retribuir nas urnas mesmo. Meus amigos, mais uma semana aqui que se vem, que passou, sendo os colegas Ivo, as crianças do nosso município sendo prejudicadas ainda por falta de professores. professores, aonde a gente sabe que tem esses concursados aí para ser chamados, estão na justiça e o prefeito não pode contratar porque a justiça está impedindo. Mas que se possa haver alguma solução, porque essas crianças, só porque são crianças carentes, não pode ficar, colega Hilton, sendo prejudicado por falta de professores. Porque, graças a Deus, os nossos a gente tem condição de botar em uma escola particular e, graças a Deus, não estão sendo prejudicados. Mas vamos ter piedade, vamos ter amor a essas crianças, porque não é porque são crianças carentes que possam ser, colega Arletes, ficar sendo prejudicada por falta de professores, por falta de aula. E mais um assunto aqui que eu quero trazer a essa tribuna. A gente tem visto aqui, de semana passada para cá, na televisão, colega Azarias, você que está prestando atenção, na televisão, na imprensa, a situação das nossas carnes do Brasil, que são consumidas por nós. Mas, pior do que está acontecendo no Brasil, acontece no nosso município, amigo. Você que faz parte da saúde, vá lá no matador público do Ipú, para você ver se você não passou uns 15 dias, ou 30, ou mais sem comer um pedaço de carne. Porque a situação lá é calamitosa mesmo. É fora de sério a situação do matador público. Pois não, colega Anato Filho? Vereador Genês, primeiramente, de parabenizar pelas palavras. Queria me associar também à questão da carne. Nosso país está passando por uma fase muito ruim. E o nosso Ipú, como você falou bem, é só ir no matador aqui e ver como é que é a limpeza lá. Essa gente não passa um bocado de tempo sem comer carne. O que precisa de uma... Viu? Parabéns pelas suas palavras. Obrigado. E tem que cobrar mesmo do matador. Obrigado, meu amigo Donato Filho. E nós vereadores que somos eleitos é para cobrar, para reivindicar o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Aqui não é porque Sávio Pontes foi prefeito. Eu não tenho nada a ver com a administração de Sávio Pontes, não. Eu não era vereador, não era secretário. Se ele está devendo alguma coisa, que é a justiça que tome de conta, meus amigos. Eu não tenho nada a ver com a administração de Sávio Pontes, não. Nem como tem administrações passadas. Eu fui eleito aqui para estar vereador de 2017 a 2020. O passado aí que a justiça tome de conta. Quero aqui agradecer ao prefeito por ter escutado as reivindicações de todos os colegas vereadores aqui a respeito do ônibus dos universitários de Ipú. Agradecer porque o nosso papel é esse. Elisafran é reivindicar e quando está certo é agradecer. Não estou aqui para estar trazendo críticas para cá, que não existe, não. Aqui eu só trago, que eu sou cobrado pelos nossos amigos. Por fim, aqui só desejar aqui uma boa noite a todos da plateia. Que Jesus abençoe todos nós. Que essa semana os bandidos esqueçam do Ipú. Que vá para outro canto aí. Deixa aí uma semana o povo do Ipú em paz. Agradecer a todos que vinha nos honrar aqui com a sua presença. Agradecer o seu Edmundo que vem vaiar quando precisa, mas vem aplaudir quando merece. Obrigado a todos que Jesus nos deu uma excelente semana.